Olá, turma, com você? Meu nome é o Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da Wix para a plataforma do Google Sites. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que a gente precisava fazer é acessar o registro do nosso domínio na Wix. Então, pra fazer isso é bem simples. Então, a primeira coisa é que você tem que acessar o nosso painel. Então, já estou aqui no Wix.com, vou vir no canto direito superior, no botão Entrar, e vou clicar pra acessar minha conta com meu e-mail e senha. E já dentro do painel da Wix, agora nós vamos novamente no canto direito superior, onde mostra o seu ícone do perfil com o seu e-mail, clicar nele. E com isso nós vamos descer um pouquinho e vir no menu, no botão Domínios. E agora a gente está na página de domínios, e aqui ele vai listar todos os domínios que você tem registrado na Wix. No meu caso, eu tenho o domínio hostube.org, e eu vou estar fazendo a configuração nele. Então, pra isso, basta você vir no domínio que você deseja estar configurando, vir no canto direito, onde mostra um botão em formato de bolinha com três pontinhos, e clicar nele. Com isso, vamos vir até o meio do menu e clicar no botão Gerenciar Registros DNS. Então, agora já nós vamos ao DNS do domínio na Wix, e é aqui que a gente vai estar configurando os nossos novos apontamentos. Mas antes, a gente já vê que já tem apontamentos padrão da Wix, que a gente precisa estar removendo antes da gente configurar os novos apontamentos. Então, a gente vê que tem apontamentos tipo A e apontamentos tipo CNAME. Então, o que a gente precisa fazer é deletar todos os apontamentos. Então, aqui tem apontamentos com o nome de hostube.org, no caso, o nome do domínio. Então, são três apontamentos apontando pra três IPs da Wix, e aqui tem um apontamento chamado www, apontando pra um apontamento da Wix também. Então, vamos estar removendo os apontamentos. Então, basta clicar aqui no botãozinho dos três pontinhos e clicar em Excluir. E agora ele pergunta se você quer confirmar se deseja excluir, você clica em Excluir Registro. Então, basta fazer isso com os três apontamentos. Então, vamos estar clicando em Excluir, novamente no último apontamento tipo A. E por fim, no último apontamento de CNAME com o nome de www também. Então, agora nós vamos estar inserindo o apontamento do Google Sites, que é apenas um apontamento do tipo CNAME com o nome de www, apontando para ghs.googlehosted.com. E esse apontamento já está aí na descrição, então basta descer na descrição e copiar o apontamento. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente copiar aqui o destino, que é o ghs.googlehosted.com, dar um ctrl-c pra copiar, vir aqui no Wix, onde tem a opção de Registro CNAME, e clicar no botão Adicionar Registro. Com isso, ele vai pedir pra gente preencher alguns dados. O primeiro é o nome do host, e aqui vamos estar colocando como www. Após fazer isso, ele vai ter o campo de valor, e aqui o valor nós vamos estar colando o destino. Então, basta dar um ctrl-v e colar o ghs.googlehosted.com. Feito isso, tem a última opção, que é o TTL, e vamos deixar o padrão, que é de uma hora. E após adicionar esses dados, vamos clicar em salvar. Com isso, ele vai perguntar se a gente tem certeza que deseja salvar as alterações, e basta clicar em salvar alterações. Com isso, agora seu apontamento já foi criado com sucesso, e o seu domínio já está apontando corretamente do Wix, para a sua plataforma do Google Sites. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas, e depois desse prazo, você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNS. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!